O dia que eu passo a destra para o outro lado Não me deixem sobre uma mesa de necrópsia Sozinho com o legista de plantão Pois ele pode se aproveitar da situação E me deixar com o coração e as pernas abertas Escambotado feito uma ave no Natal E ele pode se interessar por algum órgão meu E levá-lo para sua sala de troféus Meu maior medo é ser enterrado faltando um pedaço Que seja exuberante, lindo e varonil E depois quando eu voltar noutra encarnação Esse pedaço vem a fazer falta ao mulherio Senhor legista Por caridade enterre o meu pedaço Permita que eu prossiga intacto Por caridade enterre o meu pedaço Senhor legista Por caridade enterre o meu pedaço Permita que eu prossiga intacto Por caridade enterre o meu pedaço Falcão, falcão, falcão Meu maior medo é ser enterrado faltando um pedaço Que seja exuberante, lindo e varonil E depois quando eu voltar noutra encarnação E depois quando eu voltar noutra encarnação Esse pedaço vem a fazer falta ao mulherio Senhor legista Por caridade enterre o meu pedaço Permita que eu prossiga intacto Por caridade enterre o meu pedaço Senhor legista Por caridade enterre o meu pedaço Permita que eu prossiga intacto Por caridade enterre o meu pedaço Por caridade enterre o meu pedaço Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, 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 alô Legenda por Sônia Ruberti